Olá, meu nome é Eliezer, sejam bem-vindos ao Baú do Coiote. Bom, gente, é bem possível que essa semana muitos já tenham visto o vídeo que eu vou postar aqui. Mas não importa, eu quero reagir a ele com vocês. E pelo assunto, talvez o YouTube até desmonetize o meu vídeo. Também não importa, porque o assunto é grave demais para que a gente se omita e se caia. Na semana passada eu postei dois vídeos aqui no canal e nas duas vezes eu afirmei que o que está ocorrendo no Brasil é mais do que uma guerra política, é também, sem exageros, uma guerra espiritual. Talvez a resposta do clamor de muitos, pois poderes do inferno estão sendo abalados e estão tentando reagir. Em um vídeo gravado na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fama, em Goiânia, a ex-ministra Damares Alves faz terríveis revelações sobre o... na região da Ilha de Marajós. Coisas que parecem existir apenas em filmes de terror ou em teorias da conspiração malucas, mas que são uma dolorosa realidade. E eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Acompanhem junto. A Ilha do Marajó, todo mundo pergunta, por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó? Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Não sei se tem, mas não é isso o caso. E lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Goiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com quatro anos, três anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro nos fazemos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja, e eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei. Continuei abrindo as gavetas do ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos sete anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagens lá no ministério, irmãos, de crianças de oito dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue, tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. A gente agora, como igreja, a gente tem aqui uma decisão para tomar. A gente vai continuar esta luta e tirar essas crianças da mão de moloque, ou nós vamos entregar essa nação. Terrível, né? E o mais triste é que quem estuda esses temas ligados à nova ordem mundial e à elite global sabe que isso não é novidade. E apesar desses imundos esconderem bem essas perversidades, às vezes a coisa vaza. Como foi o caso de Jeffrey Epstein, aquele bilionário americano que tinha até uma ilha para praticar as orgias dele com menores. Vocês lembram? O sujeito tinha informação sobre muitos políticos e pessoas influentes que praticam essas maldades. E deve ser por isso que misteriosamente ele apareceu morto na cela dele. Veja que tem gente com dinheiro e influência que não quer que se investigue esse tipo de coisa, né? Desde que Damares fez essas denúncias, ela tem sofrido pesadas críticas. Algumas críticas são inócuas, como a daquele canalha do Rafinha Bastos. Engraçado, né? O cara que ferrou com a própria carreira ao dizer que comeria a Vanessa Camargo e o bebê dela está criticando a mulher que faz denúncias contra o infantil, né? Faz sentido. Já outras críticas são mais sérias, chegando a se tornar ameaças de morte como a desse cara aqui que se identifica apenas como Rafael. É interessante que ela diz Vamos tirar essas crianças da mão de Moloque. Nesse vídeo, que está aqui em cima no card, eu explico um pouco sobre esse demônio. Uma divindade cananeia que recebia adoração através do sacrifício de crianças. O mesmo espírito que agia através dessa abominação amonita age até hoje através da prática contemporânea do Uru e de todo tipo de crueldade contra as crianças. E quem vai lutar contra tudo isso? Eu sei que muitos vão argumentar que esse trabalho, por ser de natureza espiritual, pertence à igreja e não ao presidente. Tudo bem, eu concordo. Mas é muito melhor se tivermos ao nosso lado um presidente e uma equipe que colabore no plano material também, abrindo inquéritos, mandando investigar, prendendo responsáveis, destruindo cativeiros. O nosso tempo de oração se reflete nesses atos. E aí vem a pergunta. Você acha que o potencial governo do PT, com todo o seu histórico de relativismo moral e de pilantragem, vai ter alguma força moral para fazer algo a respeito de tudo isso? A gente sabe que não. O governo do Bolsonaro não é perfeito. Sabemos disso. Mas tem muitas pessoas, como a Damares Alves, que estão dispostas a ir longe e fazer tudo possível para salvar a vida dessas crianças. Pelo bem do Brasil, por amor a essas crianças, não digite o 13 nas urnas no dia 30. E convença mais pessoas a não fazer isso também. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o teu like aqui para fortalecer o nosso canal. Se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever para receber toda semana um conteúdo informativo e edificante. Até a próxima, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho